O idoso Sebastião Ferreira, de 102 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Rolim de Moura, interior de Rondônia. Ele fez questão de ir até a unidade de saúde Albert Sabin e conversou com a equipe de saúde lúcido e feliz. O senhor está animado? Estou animado. Está com medo não? Estou com medo não. Tem medo de agulha não? Não tenho medo não. Pode vacinar? Pode. O senhor Sebastião mora na zona rural aqui do município de Rolim de Moura, na linha 168. Aqui na unidade Albert Sabin, a unidade, os servidores comemoraram a imunização do centenário. O centenário nasceu no dia 24 de março de 1918. Foi vacinado na quinta-feira, dia 11. A enfermeira Mariana Rache conta que ele ficou muito feliz por receber a vacina. É uma emoção muito grande para nós funcionários estar fazendo essa vacina nesse idoso, nesse senhor. E assim, também foi uma emoção para a família, né? Até porque veio ele, veio o filho, veio o novo, veio o genro, veio a família toda acompanhar ele para fazer essa vacina. Você via tanto no olhar dele, da família, uma esperança. Eu acredito que é o que nós todos estamos vendo nessa vacina. Uma esperança, uma luz no fim do túnel para contra esse Covid. E vacinar um senhor de 102 anos, um senhor superativo, que ele é da linha, que faz suas atividades na roça, que tem a sua hortinha, que tem... Todos... Ele é superativo. No mundo que nós estamos vivendo, a gente sempre tem uma incerteza do amanhã. Pelo menos eu penso assim. E vivenciar esse momento é muito importante para nós. Para a gente saber, tem sim uma esperança aí, tem sim uma esperança com essa vacina. E a emoção é muito grande, não tem como explicar.